Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da DEXUS participações referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral aqui, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta avançou 2,75 pontos percentuais, a margem operacional avançou 2,86 pontos percentuais, a margem EBITDA ajustada avançou 3,87 pontos percentuais e a margem líquida avançou 3,36 pontos percentuais, passando de 6,34% para 9,7%. Muito bom. A receita líquida recuou 8,6%, o lucro bruto avançou 7,3%, o lucro operacional avançou 15,4%, EBITDA ajustada passou de 52.500 para 63.900, um ganho de 11.400, um avanço de 21,7% E o lucro passou aqui de 28.544 para 39.904, um ganho de 39,8%. Observando aqui pela base anual, os números estão bons aqui na parte operacional, porém, e o lucro também, porém, temos que tomar cuidado aqui com a queda de receita. O mercado aí nunca gosta de queda de receita, um ponto de observação aqui, um ponto bastante negativo, apesar dos números muito bons que tivemos aqui, ok? Vamos ver agora aqui então a base trimestral, 3T23 contra o 2T23. A margem bruta recuou 0,9 ponto percentual, a margem operacional recuou 2,05 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada recuou 1,64 pontos percentuais e a margem líquida passou de 9,2% para 9,7%, um ganho aqui de 0,5 ponto percentual. A receita líquida recuou 7,1%, o lucro bruto recuou 11,4%, o lucro operacional recuou 13.382 ou 19,1% a menos. EBITDA ajustado recuou 12,1 mil, um recuo de 15,9% e o lucro saiu de 40.769 para 39.904, um recuo aqui de 2,1%. Já observando pela base trimestral, os números aqui não foram bons, ok? Tivemos recuo aqui em todas as frentes, então vamos observar os 9 meses agora para ver a situação geral aí. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe um like, curta o vídeo, isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta avançou 2,9 pontos percentuais, margem operacional avançou 2,67 pontos percentuais, A margem EBITDA ajustado avançou 3,2 pontos percentuais e a margem líquida passou de 7,2% para 9,5%, um ganho aqui de 2,35 pontos percentuais. A receita líquida recuou 297 mil ou 18,3%, o lucro bruto recuou 14,4 mil ou menos 5%, o lucro operacional recuou 5 mil ou menos 2,3% E EBITDA ajustado recuou 0,1%, o lucro aqui passou de 116 mil,6 para 126 mil,2 ou 0,3 aqui arredondando. Um ganho aqui de 9,659 mil ou 8,3% a mais. Então aqui observando pelos 9 meses, apesar do ganho aqui no lucro, nós tivemos queda de receita, que é um ponto aí muito complicado para o mercado. Também tivemos queda aqui no lucro operacional e EBITDA. Então observando aqui pelos 9 meses em função aqui da queda de receita principalmente, eu acho que está aí um pouquinho mais para o negativo. Os resultados estão bons, não é que eles estejam ruins, é que nós tivemos algumas quedas aqui em pontos bastante críticos, apesar do aumento aqui no lucro. Os números estão bons, porém temos que avaliar as variações, não somente se estão bons ou ruins, temos sempre que ver as variações. Vamos ver agora aqui então outros números. Receita líquida, últimos 12 meses, 1,801 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 159 mil,5. Margem líquida, 8,9%. Lucro por ação, 3T23, 42 centavos. 9 meses, 2023, 1,34 reais, lucro por ação. E últimos 12 meses, 1,70 reais. Valor da ação, 11,30 reais. Utilizado para os cálculos, estou utilizando a DEXP3 aqui. Vamos chegar lá nas variações. Estou utilizando a DEXP3, que ela possui maior volume. De volta aos números aqui, PL 12 meses, está bom este PL 6,66, que eu falo que é o indicador de bolha. Se o PL estiver muito avançado, muito alto, pode indicar que a ação esteja cara. O que não é o caso aqui, ok? Eu considero aí um PL alto, acima de 20, ok? 10 a 15, aí eu já fiquei uma observação. Mas para os padrões atuais da economia, eu acho um PL bom aí, um PL abaixo de 10, ok? Próximo de 5, melhor ainda, com a empresa, obviamente, dando lucro, né? Muito bom aqui. PVP 1,54, ou seja, temos um VPA aqui, valor patrimonial por ação, de R$7,34. Estamos pagando aqui R$11,30 por uma ação que, de acordo com o VPA, valor patrimonial por ação, vale R$7,34. Ou seja, 1,54 vezes mais estamos pagando aqui pelo valor da ação, ok? Ou 53,9% a mais. Isso aqui também, indicador aí para a gente ter uma noção se a ação está cara ou barata. E aqui 1,5, ok, não estaria elevado aí, com base em muitas empresas no mercado, né? Muitos outros PVPs e VPAs aí, por aqui não está caro, né? E pelo PL aqui é um PL bom também. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 1 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,4%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo. Baixo aqui, porém, positivo. E o lucro acumulado aqui está em R$128.000, ok? Dívida líquida aqui, excelente. Está com caixa líquida aqui, R$27.000, excelente, né? Dívida negativa aí é o caixa da empresa. Com o EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses, R$305.000,7. Temos uma alavancagem aqui, né? Negativa, menos 0,1, que é excelente, ok? Então a empresa aí no quesito alavancagem está muito bem posicionada. E por aí vemos, né, aqui um resultado financeiro líquido positivo, né? R$84.000, apesar de baixo, porém, é positivo. Melhor do que, né, empresas aí que estão muito alavancadas e tem muitas despesas financeiras. Então isso aqui está ótimo, ok? O fato de estar positivo está ótimo. Com uma alavancagem aqui negativa, menos 0,1. Muito bom aí a par da alavancagem. Vamos ver agora então aqui os custos, despesas e resultado financeiro. A receita caiu 8,6% e os custos também caíram 11,16%. Excelente, já que a receita caiu aqui R$38.000, os custos caíram aqui de R$378.000 para R$335.000, ou seja, um ganho aí para a empresa de R$43.000, o que deu aqui um lucro bruto positivo, né? Apesar da queda da receita, como os custos também caíram, tivemos um saldo positivo aqui no lucro bruto. 7,3% a mais, muito bom. Despesas receitas operacionais também caíram aqui, R$3.876, ou R$16%. Equivalência patrimonial aqui, tivemos uma perda e o lucro operacional fechou em R$7.543, ou R$15% a mais. Excelente, passando de R$48.000,00 para R$56.000,00, ou seja, R$7.543.000, muito bom. Resultado financeiro líquido aqui foi positivo, 3T23, o que contribuiu aí para um ganho para a empresa de R$12.000,00 aqui nas despesas receitas financeiras, ok? Muito bom. Com isso tivemos aqui, o lucro antes dos impostos passou de R$36.000,00 para R$56.000,00. Um ganho de R$54.000,00, ou R$20.000,00 aqui arredondando, imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui, o lucro consolidado, lucro líquido consolidado, passou de R$34.000,00 para R$46.000,00, excelente aqui. Ganho de R$33.000,00, já que atribuído aos sócios da empresa controladora, passou de R$28.000,00 para R$39.000,00, R$11.000,00 a mais, ou R$39.000,00. Então, observamos aqui que tivemos crédito de receita, porém os custos diminuíram, fechamos com lucro bruto melhor, as despesas aqui também diminuíram e tivemos um resultado financeiro aqui melhor, ok? Tem uma variação aqui muito boa, nós tivemos aqui uma receita líquida menor, uma queda aqui de 8,6%, porém conseguimos fechar aqui o lucro com crescimento, muito bom. Já aqui, 2T23 para o 3T23, nós tivemos queda de 7% de receita, tivemos queda aqui de 6% nos custos, então recuperamos aí uma parte da perda da receita, recuperamos uma parte aqui nos custos, porém não recuperamos tudo, então fechamos aqui com lucro bruto negativo aqui, variação negativa de menos R$9.787,00, ok? Uma queda de 11,4%. As despesas, receitas operacionais aqui, vendas gerais administrativas aumentaram de R$18.000,00 para R$20.000,00, ou R$2.000,00 a mais aqui, um crescimento de 11,5% nas despesas, equivalência patrimonial, houve uma variação negativa e com isso fechamos o lucro operacional com uma queda de 19%, ok? R$13.000,00 a menos. Resultado financeiro líquido, variação positiva, muito bom. E ainda assim, fechamos aqui com um lucro antes dos impostos de R$66.000,00 para R$56.000,00, uma queda de R$9.559,00 ou 14,4% a menos. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui o lucro consolidado, passou de R$49.000,00 para R$46.000,00, uma queda aqui de 5,2%. E atribuir ao sócio da empresa controladora de R$40.000,00, para R$39.9,00, R$40.000,00 arredondando, ok? R$865.000,00 aqui a menos, ou 2,1%. Então, tivemos queda de receita, houve aqui uma certa queda aqui também nos custos, porém, não foi aí tão bom, né? Tão grande quanto a queda na receita, observado aqui no 3T22 para o 3T23. Então, fechamos com um lucro bruto aqui, com uma variação negativa, ok? Aí tivemos aumento aqui de despesas também, tivemos uma queda aqui na equivalência patrimonial, variação negativa. E tivemos aqui também o resultado financeiro livre, que beneficiou, porém, tivemos muitas quedas ali em outras frentes, ok? Então, fechamos aqui com uma variação negativa, ok? Em função aí da queda da receita, principalmente, mas na mesma proporção aí, né? Até um pouquinho melhor, na verdade, porque a receita caiu 7,1%, né? E o lucro aqui caiu 5,2% e 2,1% aqui, respectivamente, ok? Vamos ver aqui os nove meses, então. Janeiro 2022 a setembro 2022, mesmo período 2023. A receita recuou 18,3%, ou 297 mil aqui a menos. Os custos recuaram aqui 282 mil, 6, excelente, uma queda de 21% aqui, porém, não foi o suficiente para dar uma variação aí positiva para o lucro bruto, ok? Fechou com uma queda aqui de 5%. Despesas receitas operacionais caíram aqui, 16,6%, equivalência patrimonial, variação negativa aqui de 3 mil. Com isso, fechamos com uma variação negativa no lucro operacional, ok? De 2,3% aqui para baixo, ou menos 5 mil. Resultado financeiro líquido melhorou, uma variação aqui positiva. É muito importante ver essa questão da empresa ter essa preocupação. Obviamente, toda empresa tem essa preocupação, né? E a gente vê que eles têm realmente esse cuidado aí com a alavancagem. Vamos ver aqui no relatório da empresa, o endividamento, terceiro trimestre de 2023. A companhia reduziu a sua dívida e ampliou o seu caixa, saindo de um saldo de 40 mil aqui de dívida líquida para um caixa líquido de 27,8 mil com relação ao trimestre imediatamente anterior. Comparado ao 3T22, a dívida líquida era de 271,4 mil, representando uma evolução de caixa líquido aqui, né? Excelente. Então, a gente percebe aí que realmente, né? Toda empresa tem que ter essa preocupação com alavancagem, endividamento, porque isso aí reflete em menores despesas financeiras, né? Uma alavancagem menor, um melhor controle aí dessa parte financeira. E com isso sobra mais dinheiro para a empresa. A gente vê, isso se reflete aqui no resultado financeiro líquido, ok? Já o lucro aqui antes dos impostos passou de 173 aqui, arredondando para 201, 202, ok? Um ganho de 16,8%, adicionando aqui os impostos, né? Imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui o lucro consolidado nos 9 meses 22 para os 9 meses 23, com uma variação de 8,1% ou 11 mil a mais. E aos sócios da empresa aqui controladora, uma variação positiva de 8,3% ou 9.659 mil. Excelente. Vamos ver brevemente agora então aqui a evolução aqui do valor das ações este ano. Dex P3 aqui. Começaram o ano valendo R$ 6,63, com base na última cotação R$ 11,30, que vale a um ganho de R$ 4,67 ou 70% a mais. Um ano atrás ela valia R$ 6,90, com base na cotação atual R$ 11,30, que vale a um ganho de R$ 4,40 ou 63,8% a mais. Excelente aqui na parte gráfica. Observamos que a empresa aí teve bastante crescimento, né? Não somente aqui em relação a este ano aqui no começo, crescendo lá nos R$ 6,80 aproximadamente. Cresceu bastante aqui após o mês 4 aqui pegando carona na alta do mercado aí, já antecipando a queda da Selic. Porém, ela aí traz resultados bons, né? Vamos observar um pouco mais a lei aqui também. Em 2021 lá no auge, né? Quando a Selic começou a aumentar bastante aqui no começo de 2021, ela foi subindo aqui bastante. Muitas ações tiveram esse movimento aqui de alta bem expressiva. no começo de 2021 até o meio do ano. E aí do meio do ano de 2021 para frente foi só amargura, né? A gente já viu as ações lá descendo e parecia que não tinha fim, né? Só em 2022 começou a estabilizar lá. Mas realmente o segundo semestre de 2021 foi muito complicado, né? Elas cresceram bastante até lá. Antes da pandemia elas valiam aqui. Teve aqui splits, ok? A desdobramento. Teve aqui de 1 para 5 e aqui de 1 para 3, ok? Então as ações aí bem na alta ali. Antes da pandemia, ok? Com valor corrigido aí de acordo com o desdobramento. Antes da pandemia aí, equivalente a R$2,77. aproximadamente aqui um pouquinho mais além, ok? R$2,80 realmente. E ela vem crescendo bastante, né? Vamos ver como é que estavam os números da empresa ali então naquela época para entender, né? Se realmente aí tem bastante justificativa para as ações terem crescido tanto. Vamos ver por semestre aqui. Fica mais rápido, mais objetivo, ok? Aqui no S19 ela estava com receita líquida um semestre, ok? Primeiro semestre de 2019. Receita líquida aqui de R$385,00 com lucro de R$12,00, R$12,00, margem aqui de R$3,3,00. A gente vê a receita crescendo aqui. 2 S19, 1 S20 também receita vai só crescendo aqui, ó. A receita aqui por baixo em porcentagem. 1 S20 aqui cresceu 3,9 em relação ao semestre anterior. E aí foi crescendo, né? Até aqui no 2 S22 teve uma queda de receita. Porém, aqui no 1 S21, do 1 S21 para o 2 S21, quando a gente observa naquela montanha ali, ó. Que muitas ações tiveram essa montanha, né? Vamos ver aqui já o impacto aí das altas taxas de juros e pandemia. Olha só. Aqui nós passamos de R$762,00 de receita para R$1,00 de receita. Excelente. E aqui a receita aumentou, porém a margem já diminuiu, ó. Perdemos aqui 0,9 ponto percentual. Passou de 8,4 para 7,5, né? E aqui a gente vê queda de receita 2 S22 e vemos queda no lucro também e queda de margem, né? 1 S23 aí já no ano corrente. Tivemos aqui queda de receita no primeiro semestre de 2023 e tivemos aqui aumento no lucro, né? Então já é um ponto favorável aqui com uma margem de 9,5%. E aqui 2 S23 ainda falta um trimestre para fechar aqui o 2 S23. Porém, vemos uma margem aqui já um pouquinho maior, né? Então é isso. A empresa realmente traz bons resultados aí. Desde lá do 1 S19, ó, com a receita aqui de R$384,00, daqui para o 1 S21 com a receita de R$762,00, comparando aí esses semestres, porque a gente teve esse crescimento aqui de R$2,70,00, aqui para os R$17,00, realmente muito expressivo na alta ali, R$18,26,00. E estávamos com a receita aqui, né, de R$762,00, passando aqui para R$1,00, excelente, né? E aí problemas aí com altas taxas de juros, né? Mas a empresa parece que vem bem posicionada aí e consegue fechar no azul aqui, né? Olhando um pouco mais além, fechou aqui um semestre negativo em 2018 e desde então vem fechando aí com bons resultados, né? Então isso aí explica por que as ações tiveram esse desdobramento aqui, né? Um ponto muito importante para observar, a gente sempre tem que entender o valor de uma ação, não exatamente o preço quando a gente está pagando por ela, ok? E a gente vê que, apesar de parecer pouco aqui o lucro que nós observamos, nós temos sempre que ver o lucro por ação, ok? Está aqui, ó, lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,70, ok? Tem muitas empresas com um lucro muito maior do que a Dexos, porém elas têm muitas ações no mercado, né? Então o lucro por ação acaba ficando muito diluído, então é sempre importante observar o lucro por ação, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Dexos, participações, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!